Música Jean, qual a expectativa do senhor para o dia 17 de setembro, lá no Centro Regional de Venda, que será realizado o Testemunho da Bispa e a Quarta Caminhada Solidária? Olha, as expectativas são as melhores possíveis, né? Porque escutar o Testemunho de Vida da Bispa é algo maravilhoso e fantástico. E o que mudou na vida do senhor através dos ensinamentos do Ministério e os ensinamentos da Bispa? Olha, desde quando eu cheguei ao Ministério, a minha transformação foi completa. Eu tive transformações na área sentimental, no trabalho, né? Hoje eu tenho uma vida abençoada com família, carros do ano e casa própria e meu trabalho totalmente abençoado. E dentro do Ministério, o que mais a gente se apega é que as pessoas que estão lá pregando vivem realmente aquilo que pregam. E o senhor vai participar da Quarta Caminhada Solidária? Eu vou. Eu vou. Legenda por Sônia Ruberti